Porque dançar a dois é muito bom! Porque dançar a dois é muito bom! Tirei de mim e não me deixo em paz! Porque ele aprendeu nas ondas com as profissionais E é por isso que ele também se dança assim! Vem! Volta em samba, então não tem mais ninguém! Quem é sensual sabe conduzir Sabe que uma dama não tem que se divertir O silêncio adora nos alunos que o sol vai passar Seu panadão é o coração do seu lugar E hoje em dia não tem muito de noite Verá que não? A paz e a luz Quem toca e gosta sempre sou eu Volta em samba, então não tem tão amarelo Faz um grande invernal O que mais estão sentidos? Ninguém vai perder nós Fala aqui mais feliz Vem! Trelocan e gostei... Vem! Fala aqui! Vem! Bora aí! Fala! Vem! Fala aqui! Vem! 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 Temer! Te王! Vem! Vem! Obrigado.